O Dia, que também tá no CD. Essa música foi no segundo lugar no passado, né? Segundo lugar no passado, lá no Festival de Muitas Rostras. Que é uma música instrumental. E agora a gente vai tocar uma música que se chama The Twist, do guitarrista macho americano, que se chama Maester. De uma característica de Fusion, um gênero, um musical chamado Fusion. Não sei se todo mundo conhece, mas é... Fusion basicamente é juntar jazz com outro estilo musical. Jazz com rock, jazz com samba, de flor. Mas mais atrás de jazz com mais mesmo. Eles criaram o ícone, assim. E tocou lá em Vidas Rostras, vamos retrasar. E o Brasil foi igual, cara. Muito fácil. Então, vamo lá. Cuida, The Twist. Eu adoro essa música. Essa música é mais legal. É uma peixe. Essa música é mais longe. TáOK. É meu ben 그리고! Á Butler, eu não sei lá. Não sei lá, claro. cultural dizendo, tábando, né? Eu vi muito. É meu ben summer. É meu avô. Agora vou passar a música. Música 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 Música